E aí pessoal, aqui quem fala é o Mega, trazendo mais um vídeo de plantas aqui pra vocês E no vídeo de hoje, eu quero falar sobre esta plantinha aqui É uma planta um pouco desprezada, ela não é tão querida, ela não é vendida Ela tá aqui no meu negócio, não pra venda, mas é mais pra decoração Porque é o que eu pretendo fazer futuramente, então eu tô cultivando ela agora pra ver no que dá Bom, hoje está de tardezinha, só tá tenso Então, boa tarde pra vocês E hoje é o dia 23 de julho de 2021 Tem um tucano aqui na árvore Tem dois, normalmente são dois tucanos E qualquer coisa, caraca, gaguejando como sempre Da guarinha, eles dão o ar da graça, gritando aqui Bom Sobre essa plantinha aqui, qual a planta é essa? Bom, eu conheci ela como beijinho É uma planta chamada beijinho, porque a flor dela parece meio que uma boca, eu acho que seja isso, sei lá Mas eu já vi que chamam ela também de Maria sem vergonha Porque ela é meio que como várias outras que eu já mostrei aqui, é considerado daninha Então, é porque ela se espalha muito fácil Que tipo, ela se reproduz muito fácil, ela produz as sementes muito fáceis Então, quando ela dá flor, ela é muito fácil de dar essa flor ser polinizada por ela mesma Então, ela consegue fazer reprodução assexuada Então, ela acaba que se reproduz muito fácil, produz bastante sementes Cada flor produz um bulbo, um bulbo com aproximadamente 10 a 15 sementes, se eu não me engano E aí ela acaba... E o que eu acho mais interessante dela é que quando esse frutinho que ela dá Aqui não tem nenhum, se não eu mostrava Esse frutinho, ele tem uma estrutura que quando ele vai se secando Ele chega num ponto que ele explode, né? Que ele se expande rapidamente e acaba fazendo com que espalhe as sementes pra longe Essa planta tem essa técnica também, né? Que uma coisa que eu gosto de pensar e... Não de pensar, né? De falar pras outras pessoas também É que as plantas, elas são extremamente inteligentes, né? Elas têm várias plantas e desenvolvem estratégias muito, muito, muito variadas E interessantes de reprodução, de para perpetuar a espécie E assim, né? Acaba que muitas delas que criam uma estratégia muito boa Acaba sendo considerada como daninha por causa disso, né? Que elas acabam se reproduzindo muito fácil Então... Por isso que essa daqui é considerada uma daninha Porém, ela é uma planta muito linda e muito... Que se desenvolve muito bem É muito fácil de cultivo Ela é uma planta perene Não... Ela é uma planta anual, né? Ou seja, ela... Ela... É... Ela cresce, dá os flores Dá os frutos e morre, né? Então... Ela não é um grande problema, né? Porém, ela se reproduz muito fácil mesmo Então, acaba que sem o controle Ela se espalha mesmo Então, é bom você ter um cuidado Mas, né? Ela tem uma peculiaridade Que é a florzinha dela Que é muito bonita Muito linda mesmo E ela enche, sabe? Ela tem uma... E tem diversas cores Eu já achei Branco, vermelho Vermelho da cor de vinho Vermelho claro Vermelho mais bem escuro mesmo Tipo aquelas rosas, sabe? Aquelas rosas escuras Amarelo Cor de rosa Eu já vi marrom Laranjado Eu já vi uma diversidade de cores Que eu tinha já há muito tempo atrás Que eu tinha aqui, né? E aí eu guardei algumas sementes Porém, eu estava esperando Que essas sementes produzissem Várias cores diferentes Eu não sei se é como que é a Multiplicação das cores dela, né? Se um pé, por exemplo Pode produzir As flores de cores Da mesma cor, né? Produzir Uma prole Uma... Sementes que dão Outras variedades de cores Né? Então, acaba que Eu não tenho certeza disso Vou ter certeza agora, né? Eu não costumo procurar Essas coisas, né? Tipo, de plantas perenes Porque... De plantas anuais Porque, tipo É mais legal descobrir, sabe? Mas, se caso você quiser Descobrir Não tem problema É só dar uma pesquisada No Tio Google Que com certeza Lá tem alguém Que já tem a resposta, né? Então Eu gosto de Procurar De pesquisar E tentar fazer por mim mesmo E E essa daqui que eu tenho É bom Pelo menos essa Essa florzinha aqui Já está querendo abrir Parece ser toda branca Então Vamos ver Se esses outros dois Esse aqui tem três, né? Esses outros dois Serão brancas também Ainda não dá pra ver A cor certa deles E É isso Eu tenho Eu tenho mais Algumas Mudas Delas Delas aqui, né? Que estão Pequenas Estão mais Um pouco mais novas Né? E Mais um pouco Aqui também Está mais escondido Porque essas daqui Quase Morreram secas Beleza pessoal Bom O vídeo de hoje Foi isso Muito obrigado Quem está acompanhando Se você gostou Deixa um like Experimente deixar um comentário E bora Se você conhece Alguém que curte plantas Experimente compartilhar Vamos criar uma comunidade Bacana de plantas Beleza pessoal Como todos os vídeos Já de alguns Atrás Pra cá E a todos Também daqui pra frente Eu vou deixar o link Do grupo do Facebook Pra quem quiser Acompanhar as novidades Fotos Imagens E curiosidades Também que eu estou Pesquisando E colocando Lá na página do Face Então quem quiser Dá uma passada lá Dá uma ajudada Pra nós Beleza pessoal Muito obrigado E até a próxima Obrigado